Não adianta alguém estar muito bem de vida financeiramente, se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir para o pau. E quando eu falo para o pau, foi protocolado há poucos minutos, na Câmara dos Deputados, um projeto nosso que fala, são quatro projetos, foi anotado o primeiro projeto, que fala do excludente de licitude, para o pessoal que está lá no artigo 144 da Constituição. Entra as Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. O que é o excludente de licitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil. Nós temos como realmente diminuir, e muito, o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Sérgio Moro vem fazendo o seu trabalho. Em grande parte, a violência tem diminuído, pelo exemplo das autoridades no Brasil. É o projeto anticrime do Moro, tudo bem. Mas nós estamos complementando esse projeto. Porque diminuindo a violência, muitas coisas boas começam aparecendo no Brasil. Tchau, 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 tchau.